O primeiro prêmio vai ser... Olá pessoal, boa tarde. Voltamos mais uma vez aqui da colônia de pescadores e aquicultores E18, onde ocorre aqui a 26ª edição do almoço em homenagem ao município do aniversário de Ijuí. Então, deixa eu só fazer um testezinho aqui com o som, quero saber como é que está. Vamos ver. Há pouco, amanhã, nós fizemos uma entrevista com o Celito e o áudio não ficou bom. Então, eu chamei novamente o meu amigo Celito para nós repetirmos o bate-papo, né, meu amigo Celito? Só vamos vir a se ajeitar aqui. Vamos se ajeitar aqui. Estamos se organizando. Aqui é tudo ao vivo. Lá no fundo, o pessoal já se preparando para fazer o bingo. O bingo aí que ocorre agora às 13 horas e 30 minutos, a previsão, né? E depois começa aí a banda festão com o Dairi e o Ireno. Meu amigo Celito, prazer em vê-lo aqui. Hoje de manhã nós fizemos uma entrevista, Celito, e o áudio saiu ruim. Então, vamos repetir o bate-papo com a igreja, né? Porque se não ficou bom, nós estamos de novo, né? Muito bom, João. Primeiramente, parabenizar o pessoal, então, aqui da Z18, na pessoa do Itamirio Zato. Idealizador desse projeto, né? Muito bom. E é muito bom de rever diversos amigos hoje aqui, né? Na Z18. Inclusive, o meu amigo Ivo Schwank, que tá aqui, foi do mais alto ao mais baixo, né? Daqui a pouco nós vamos ter um papo com o Ivo Schwank aqui. Nosso amigo Ivo Schwank, popular aqui da cidade de Juiz. Parabenizar também o pessoal da cozinha, que se esmerou aí, né? Ótima comida, agora já tem barriguinha cheia. Pois é, eu cheguei à conclusão que hoje de manhã eu estava com fome, daí por isso que o áudio não saiu. Eu acho que sim. E agora tá bem alimentado. Eu tava aquela história de um olho no gato, no peixe, né? Eu tô falando contigo e olhando aquele buffet de diversos tipos de peixe, né? Então, geralmente eu tava com a vontade danada de ir almoçar. Mas, João, assim, ó, tem que parabenizar também o pessoal da Z18 pelo trabalho que desenvolve na povoação dos rios, né? Os alevinos. O Itamir tava me dizendo que tem um açude já preparado pra o próximo projeto de largar no rio, né? Se Deus quiser eu estar por casa, eu, no meu ofício de caminhoneiro, é difícil estar por casa, né? Um dos ofícios, né? Um dos ofícios, é. Apresentar o programa dos caminhoneiros é, assim, uma diversão. É um trabalho que, pra mim, é uma diversão. Começou numa brincadeira, há 10 anos de rádio repórter, praticamente. Então, pra mim, é uma diversão. Convendar todos também que quiserem participar, aproveitar aqui a tua live, né, João? Quem quiser participar do programa com a gente, toda sexta-feira, das 20 às 22 horas, a gente tá por lá falando de inúmeros problemas da rodovia, a comunidade, enfim, interagindo com o teu povo. Perguntar lá, a gente tá à disposição pra qualquer tipo de assunto. Selito, e tu fala isso com autoridade, porque você é motorista de caminhão também, não é isso? É, eu sou um apresentador num programa e atuante da estrada. Eu sou profissional da direção mesmo. Profissional. Então, o cara que vai falar sobre estrada, e é da estrada, vai falar com propriedade, com autoridade, né? Selito, mas é uma honra estar com você aqui, meu querido, tá? Então, o programa é das 22, como é que é? É, fala aí. Das 20 às 22. Das 20 às 22. E tivemos a oportunidade de, por inúmeras vezes, contar com a tua participação, né, João? Foi um prazer enorme estar naquela temporada, lá naquele programa maravilhoso. E pra nós é um aprendizado grande. Até hoje, elevamos algumas coisas que aprendemos com você lá. Então, eu te agradeço, muito obrigado pela força que você deu pra nós, e estamos cultivando os frutos. Olha aí, é, se a gente não deixar um legado, não tem graça, né? Então, a gente vai lá, se diverte, que bom que eu pude ouvir isso de você agora, Selito. O Selito é um cara experiente no rádio, e falar isso pra mim, fico muito orgulhoso. É, na vida a gente aprende no dia a dia, e ensina no dia a dia, João. E a gente tem que ter a humildade pra dizer quando aprendeu. Eu aprendi contigo, muito obrigado pela tua participação com a gente lá, e tá sempre aberto as portas. Maravilha. Obrigado, então, pela presença aqui na coluna de pescadores de 18. Então, agora, gente, o almoço já foi servido, tá? Só quem gosta de bailar, pode vir, então, aqui. Daqui a pouquinho, o Dari e o Ireno farão a festa aqui com a banda Festão. Gente, daqui a pouquinho nós voltamos, vou voltar com o Ivo Schwanck aqui daqui a pouquinho. Vamos fazer um agito na rede social aqui. Obrigado, gente, pela companhia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.